Sei lá, talvez eu fosse um dia, herói com capa e espada, armador, armada, brilhando os meus metais. Talvez quem sabe um viking, daqueles que há nos livros, matando sem motivos, imensos animais. E navegar e descobrir o mundo mais distante, vencer o mar e consultar o céu, o cavaleiro errante. Um outro eu, um outro eu, poeta eu seria, poeta de outra história, onde toda glória consiste em não mentir. E para os seus dias, pros astros espalharem, na lua desenharem, eu vou descobrir o que eu pensei, o que eu senti. Eu peço meu encanto, buscar em mim meu coração dizer, com poesia e espanto, que dói viver, que dói viver. Por trás do ogro quem, de trás do monstro vem, por sob a fera tem tanta sombra e solidão. Então, ai, se eu pudesse, e se um herói eu fosse, quanta história doce iria pra contar. Então, ai, se eu pudesse, e se eu pudesse, e se eu pudesse, dou-se ela que eu salvasse, nos braços carregar. E os guardas vem pra me atacar, e se eu irei com calma, nos braços meus, quando ela vê, estar feliz e salvar. Pois somos dois, só nós, dois estrelas no caminho, um beijo sonho, meu final feliz. O herói não vai sozinho, no fim, não vai sozinho, vencendo o fim, um mundo lindo e feliz, mas não pra mim. O outro sempre está, na sombra se esconder, e se eu pudesse, e se um herói eu fosse, quanta história doce iria pra contar. Não vai sozinho, então, ai, se eu pudesse, e se eu pudesse, e se eu pudesse, e se eu pudesse, e se eu pudesse, mas não pra você se esconder. E não feliz existe E assim há de ser